O assunto é tão importante que na Assembleia Legislativa de Sergipe virou lei. Por meio de iniciativa da deputada Maria Mendonça, em 2016, foi instituído o Programa de Prevenção e Combate às Doenças Causadas por Exposição Solar ao Trabalhador Rural. Com a proximidade do verão, que começa no próximo dia 21 deste mês, a estação mais quente do ano, em se tratando de câncer de pele, os cuidados devem ser redobrados. O câncer de pele pode ocorrer de duas formas, o melanoma, considerada a forma mais grave do tumor que pode levar à morte, e o não melanoma, forma mais frequente e que representa 95% do total dos casos de câncer de pele. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 132 mil casos do melanoma são registrados todos os anos, com 55 mil óbitos. Esse dermatologista explica que, juntando homens e mulheres, o câncer de pele é o que mais mata no mundo e chama a atenção para a gravidade da doença. O câncer de pele é a neoplasia, o câncer mais comum no mundo e responsável pelo maior número de mortes entre todos os cânceres. É uma coisa que é bom deixar claro, porque por muito tempo se achou que câncer de pele era só uma bolotinha, era só uma feridinha que não causava nada. Então é uma doença importantíssima. Acomete mais pessoas de pele clara, pessoas que têm um histórico de exposição ao sol, mas mesmo as pessoas mais morenas não estão 100% livres desse risco. Bruno Santana justificou ainda que a exposição ao sol, de fato, é uma das principais causas para o câncer de pele. Porém, o agravante é que a doença geralmente se apresenta de diferentes formas. Existe uma regrazinha que se falava por algum tempo com relação ao autoexame para o câncer de pele, aquele exame que o paciente fizesse em casa, uma vez por mês, sem roupa na frente do espelho, que procurasse sinais novos que mudam, sinais novos diferentes dos antigos, sinais antigos que mudassem de características ou feridinhas que não cicatrizassem. Isso ainda serve como orientação, mas tem várias formas, na verdade, assim, infinitas formas diferentes do câncer de pele se manifestar. Então a gente não consegue criar uma maneira do paciente conseguir uma detecção fidedigna se examinando em casa. Joelina não sai de casa sem proteção. O protetor solar é peça indispensável. Afinal, ela sabe que para quem tem a pele mais clara, os riscos são ainda maiores. Como a gente teve um tom de pele muito sensível ao sol, a exposição toma esse cuidado, se previne desde sempre. Tem que usar protetor tanto no inverno quanto no verão, por conta dos raios da luz, né? Da luz mesmo do nosso trabalho, na rua, tudo. E aí eu uso tanto no rosto quanto no pescoço. Só em Sergipe a expectativa é que mais de duas mil pessoas tenham contraído o câncer de pele só este ano. Quantidade que o especialista, infelizmente, acredita ser ainda maior. A gente não tem uma notificação compulsória, uma notificação obrigatória dos casos de câncer de pele. Sem levar em conta várias lesões que são tiradas em serviços não muito preparados, que não é feito nem patologia. O paciente vai no médico, às vezes no interior, num serviço que não tem um dermatologista, ah, tira um sinalzinho e joga fora, não manda para a patologia, tá? Ou não trata, ou infelizmente o paciente tem alguma outra doença, tem um AVC, tem um problema cardíaco, morre. E tem uma lesão que é um câncer de pele que não foi nem diagnosticado.